E o Soba? Então, a característica que Soba e Cypher tem é que são bonecos que podem pegar a informação muito, muito, muito safe. Tipo, muito, muito safe. Esse é o bom que tem Soba e o Cypher. São os dois bonecos que as ferramentas que eles têm é para pegar muita, muita informação safe. Porque Soba tem o drone, tem a flecha, Cypher tem a câmera, tem a case, tem a trap, que a trap tem muita informação. Então, vamos lá. Vocês são TR, né? Por exemplo, olha toda a informação que eu pego só jogando nessa posição. Olha, eu estou com minha câmera, câmera fofinha, né? Blá, blá, blá. Eu vou fazer isso ali. Essa câmera daqui está me dando informação do meio e do double doors. Dois lados ao mesmo tempo. Uma câmera só sim, ela me está dando toda essa informação, ok? Com essa informação eu posso falar para o meu time. Guys, não escutei nada do double doors. Não vi nada no meio. Cuidado fundo e cuidado, pode estar agressivando na C. Só com ter essa câmera daqui e ninguém quebrar a câmera, eu escutar nada na double doors, eu posso estar falando. Guys, cuidado agressivando na C. Cuidado agressivando na A. Né? Então, dá para entender? Mesma coisa. Vamos colocar outro exemplo. Esse é default de cipher. Eu faço a queixa aí, prendo a queixa, coloco a câmera. Bom, não vi nada. Já posso avançar até aqui. Guys, A é minha. Não escutei nada. Tipo, os caras da A do fundo não fizeram nada. Rato é meu. Pode ser A ao retake. Já falo para eles. Olha toda a informação que... Uma câmera aqui e uma queixa aqui, já me está dando um monte de informação. Eu estou falando para o meu time. Guys, essa A pode estar ao retake. Porque eles não fizeram nada de pressão na para mim. Tipo, nada. Cero. Pode ser retake. Se liga no hash e meio. Se liga no stack na double doors. Dá para perceber, guys? Toda a informação que você pode pegar. Sendo T. É só você realmente colocar a tua mente. Não bagulho, né? Eu falo assim. Agora, agora você tem que pensar. E você tem que usar o seu time, né? Porque eu já dei toda essa informação, mas... É um suporte. Tipo, eu estou falando para eles o que pode chegar a acontecer. Que pode ser um retake para... Agora, sei lá, o Soba, né? Soba começou a nascer. Por exemplo. Soba começou a nascer. Ele fez uma flecha para ser. Explotou duas pessoas. E falo. Mano, tenho duas pessoas aqui. Então, geralmente... Porque você tem um conhecimento geral do jogo, né? Você vai falar. Pô, se são duas pessoas na C. Tem que ter um cara na B. Olhando, né? E se são duas pessoas na C. Tem que ser um cara janela, né? Então, essa A vai ser a retake. Né? Bem simples. Olha como com você... Com poucas coisas você já tem muita informação. Com poucas ferramentas. Então, você aí, desse jeito, você fala. Ok. Isso pode ser A. E eu chamo para o meu time. Guys, eu acho que A está retake. Vem para A. Rotaciona já agora para A. Vamos fazer o Nexek in A. Né? Então, dá para perceber como você fazendo um padrão com o teu boneco, pega muita informação. E Soba é a mesma coisa. Eu não sei nenhuma flecha do Soba, né? Mas vamos tentar. Soba pode acontecer a mesma coisa. E Soba pode ser, às vezes, até melhor. Tipo, não sei como que... Se assim faz essa flecha, não sei como que... Caralho, quase que... Oh! Quase, hein, guys? Então, vocês sabem essa flecha de cá? É bem popular. Agora, se imaginam o Soba fazendo essa flecha ali. Essa flecha não espota nada. E ao mesmo tempo, sei lá, você faz essa flecha, espota ninguém. Você fala... Hum, esse pode ser um retake. Você coloca o drone aqui. E você já pega toda, toda a informação. Olha. Olha esse drone. Maravilhoso. Porra, viu ninguém? Viu ninguém? Guys, retake A. Acabou. Acabou. Mesma coisa com a C. Você pode fazer uma flecha aqui na C. Eu acho... Não sei se... Não lembro como que era essa flecha. Acho que era aí, né? É. Você faz uma flecha aí. Essa flecha espota no bomba. Guys. Eu potei ninguém na C. Bora para C. Acabou. Né? Você pega muita informação rápido. Né? E você pode usar essa informação para falar para o teu time. Mano. Eu potei ninguém na C. Bora para C. Eu potei dois caras. Escutei um... Tipo, eu potei dois caras na C. A C está difícil no momento. Tá ligado? Ou... Sei lá. Você faz a flecha. Um cara quebra. E você escuta o som do cara ali na esquerda. Quando o cara está aqui na esquerda. Geralmente significa que tem outro cara. Que está por aqui. E que ele pode rotacionar da janela para o bomba. Então vai ser dois caras na C. Não é um cara só. E se esse cara está aí sozinho. Você pode falar para o teu time. Ou para o Heise. 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 O cara está ali. Parece uma granainha. E aí você faz a granainha. Mata ele. Então, tem muitos jeitos de usar a informação para você. E olha que tudo que eu falei. Falei nada da mira, guys. Nada, nada da mira. Tipo, você para fazer isso só precisa da tua mente. Da tua cabeça. Tá? Não precisa da mira. A mira vem depois. Mas a informação é muito, muito importante. Por que vocês acham quando você pergunta para os jogadores profissionais. Mano, mano. A mira é muito importante no jogo. E os caras te falam. Não. A mira é 20% do jogo. A mira é 30% do jogo. O resto é só cabeça. Né? Porque se você tem a informação. Mano, os kills vêm sozinho. Né? Os kills chegam sozinho. A flecha do sobra não deixa algumas brechas para se esconder. E você pode dar a informação errada. Então. Acontece. Né? Mas aí é onde você entra seu trabalho de sobra. Você sabe muito bem. As brechas que deixa a tua flecha. E aí, às vezes. Tipo, são brechas que é muito difícil o cara se esconder. Tipo, sei lá. Tem essa flecha aqui. Que é essa flecha bastante conhecida, né? Que acho que era isso. Tipo. Que é essa flecha bem normal. Nossa senhora. Fiz um bonzinho. Ih. Essa flecha é bem conhecida, né? Essa flecha, a brecha que deixa é um cara aqui. Um cara aqui. E um cara aqui. Né? Tipo, ali. Supondo. Esses dois spots não são usados. Não é uma coisa muito usada. Então, você pode dar informação para o teu time. Né? Vem aqui. Essa aí é top. É top, top. Então. Por isso que eu estou falando para vocês. É muito importante você ter na mente o que está acontecendo no mapa. E você, mesmo você estar jogando na ranked, você ver o que o teu time está fazendo. Tipo. Sei lá. Você tem que ver o Soba. Soba. Soba começou onde? Soba o teu time começou na A. Ele vai pegar a informação na A. Então, você olha para o Soba. Sendo o Rez. Sendo quem for. Você olha para o Soba. Soba fez uma flecha. Ele viu ninguém. Essa informação é para você. Você já pode usar para o seu gameplay. Que aí? Se ele viu ninguém. Provavelmente. Onde eu estou. Vai ter um cara. Provavelmente. Então, você taca o carrinho. Por exemplo. Está jogando com o Rez e taca o carrinho. Né? Mesmo assim com o Cypher e tal. Mas é muito importante você saber como ter. Tipo. Como você faz o seu default. Porque o seu default não só ajuda você. Ajuda o seu time. Não. O pior que isso. O que eu estou falando, guys. É bem. É bem padronzinho do Unigelle. Sabe? Porque o Unigelle toma conta de todas essas coisas. Tipo. Quando eu sei lá. Eu falo para o Soba. Ouça assim. Você pode fazer. A gente pode fazer um. Sei lá. Um padrão para lá. Para esse fundo que eu mostrei para vocês. E ele fala assim. Eu acho que vai dar o certo. E ele vai para o fundo. E ele me dá um monte de informação. Tipo. Sei lá. Ele me fala. Mano. No fundo não tem ninguém. Tá. Eu já sei que os caras podem estar na garagem. Eu já sei que os caras podem estar na... Um monte de lado. Né? Eu já sei que os caras podem estar na garagem. Eu já sei que os caras podem estar na garagem. Eu já sei que os caras podem estar na garagem.